Bom, então, o Gil adora a graminha, né? E eu plantei a piste e durou muito pouquinho, acho que tem que fazer em vários vasinhos, mas eu comprei dessa vez essa marca e vamos ver se funciona. Eu vou plantar junto com vocês e depois que tiver, que já tiver aparecido os brotinhos e já tiver pronta, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, esse é a semente graminha para gatos da Pet Pira. Então, o que eu vou fazer? Esses potinhos da Whiskas Bolas de Pelo, Pelo Saudável, é muito bonitinho. Então, eu furei aqui atrás, aqui embaixo, eu peguei um garfo, coloquei no fogão, no fogo, né? Deixei bem quente. E fiz esses furinhos pra poder, quando você molhar um pouquinho, você poder sair com excesso de água, né? O que diz aqui é que não pode encharcar, que de sete a oito dias aparecem os primeiros brotinhos e de dez a quinze dias ela já está pronta. E tem que deixar no sol um pouquinho também. E sempre úmida a terra, mas jamais encharcada. Então, eu vou fazer vários vasinhos. Já fiz alguns. Deixei a terra bem soltinha. Vamos colocar aqui. E agora, vamos colocar as sementinhas. Diz que dá pra quatro, de três a quatro plantinhos. Mas, dependendo da quantidade que você colocar, se o vaso for pequeno, acho que dá pra mais. Diz que dá pra colocar mais um centímetro de terra por cima. E molhar de vez em quando, mas bem pouquinho mesmo. Não é pra encharcar de jeito nenhum, porque senão eu tenho mania de encharcar demais a planta, ela sempre morre. Então, vamos deixar então e eu volto com vocês, pra gente ver o resultado. Foi o resultado, né Gil? Você gostou? Gostou? Ele se engasa com uma facilidade muito grande, porque ele já tá idoso, né? Então, às vezes eu mesmo corto pra ele e dou na boca dele. Mas ficou muito bonitinho, olha. Tá vendo? Eu fiz três vasinhos. Esse é o vasinho da... Bolas de pelos da Uísca. Da Uísca. Esse é um vasinho comum. E esse é um potinho... De creme de cabelo. Lavei bem, né? Fiz uns furos embaixo. Engasgou a Gil. Eu não tô acostumada. E é bom, às vezes, a gente plantar. A gente mesmo plantar. Porque dos lugares que a gente compra, a gente não sabe do que ficou exposta a planta. Do que que é. Com a procedência, né? Então, achei bem legal. Tá aprovado, né Gil? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Espero que ajude.